Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês alguns produtos que eu tenho usado ultimamente pra manter a minha cor do cabelo Marsala. É uma cor nova, é uma cor que todo mundo tá usando, é uma cor que tá super em alta e eu resolvi aderir a essa cor e eu mantenho ela somente com uma máscara. Eu não pinto mais o meu cabelo com coloração. Então, algumas pessoas pediram pra que eu fizesse esse tipo de vídeo, eu já tava com ele em mente de o que eu tô usando para fazer e para manter o cabelo na cor Marsala. Então, vou mostrar pra vocês alguns produtos, produtos nacionais, produtos de fácil acesso, que não são muito caros, que qualquer uma de vocês pode comprar e ficar linda com o seu cabelo Marsala. Vamos lá! Bom, gente, vou começar do começo, que é a máscara Marsala, né? Eu era loira até janeiro desse ano. Quando eu dei meus vídeos antigos aí do ano passado, todos loira e tudo mais. Resolvi mudar porque meu cabelo tava muito estragado e eu falei, quer saber, chega. Quanto mais descolorante eu tacar esse cabelo, pior ele vai ficar. Então, eu quero ficar morena, quero ficar com o cabelo escuro pra dar uma fortalecida nele enquanto ele estiver escuro pra eu tratando. E aí, depois, um dia, quem sabe, eu volto a ser loira, né? Porque, gente, eu gosto muito de cabelo loiro. Só que eu não quis ficar... Na verdade, a princípio, eu quis passar a cor natural do meu cabelo e deixar. Só que aí eu pensei, não, quer saber? Já que eu vou mudar o cabelo, eu vou mudar pra uma cor louca, pra uma cor doida. E aí, gente, eu pintei meu cabelo dessa cor, que é um vinho vermelho escuro, sei lá. Depois, eu pintei ele de uma cor magenta, que é essa cor aqui, que eu consegui com o jeans color na cor magenta, por cima daquele vermelho, tá? Já desbotado. E aí, eu fui mantendo com o jeans color. Eu usava mais ele no salão, às vezes eu tinha preguiça de fazer no salão, não tinha tempo, o salão tava muito cheio. Falei, quer saber, eu vou começar a me virar em casa, porque às vezes o salão tá muito cheio e não tem como fazer o cabelo lá, né, gente? Acontece. E aí, eu fui atrás de usar alguns produtos pra ficar na cor um pouco mais arrocheada. E aí, eu comecei a usar os queratons, que inclusive tem vídeo aqui no canal, tá? Só que deu um belo dia, na verdade, o mês passado, um fornecedor lá do salão chegou com essa máscara aqui pra mim, que é a máscara Marsala Hydrate Color, que é da marca Myribel. Ela é uma máscara hidratante e que já colore o seu cabelo, já tonaliza o cabelo. Olha, é bem escura, bem fechadona. E aí, ela deixa o cabelo bem escurão e nesse tom Marsala, que eu não sei se tá aparecendo no vídeo, mas vai ter resenha no blog em breve dessa máscara aqui pra vocês verem a diferença. Então, o meu cabelo foi tingido há, sei lá, não sei quanto tempo atrás, com o Borgonha da Colestom. Só pintei aquela vez, não pintei mais. E em cima daquela coloração desbotada, eu só fui tonalizando com essa máscara aqui. Desde então, não uso mais outra coisa, tá? O bom dela é que ela tonaliza, ela deixa o cabelo com um brilho incrível. Eu falei dela nos favoritos desse mês que passou. Então, assim, gente, ela é muito boa, porque você já faz um tratamento no teu cabelo, né? Porque eu fico quase uma hora com ela no cabelo. Você já faz um tratamento no cabelo, já hidrata, o cabelo devolve um... Ela devolve um brilho pro cabelo incrível. E eu já tonalizo o cabelo, eu já reponho a cor do cabelo, já acendo a cor. Então, ela é boa por causa disso. E o ruim, gente, claro, né? Não é uma coisa ruim, mas o que acontece é que mancha tudo. Então, tem que ter muito cuidado com as suas coisas no banheiro ou do lugar que você for usar ela no cabelo. Tem que usar luva, tem que passar óleo de coco e tudo pra não manchar a pele. Porque ela é realmente muito, muito forte. E que ela não dura como uma coloração. Ela dura no máximo 15 dias. Mas assim, gente, estourando quando o cabelo tá muito, 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 muito hidratado, tá? Mas ela é muito, muito boa, porque é um processo rápido de se fazer. É como se fosse uma hidratação. Eu passo mecha por mecha, penteio, como se eu passasse com creme de hidratação normal. Então, essa é a máscara que eu uso pra tonalizar o meu cabelo, tá, gente? Pega em cabelo escuro? Não sei, gente. Talvez no cabelo castanho claro, no cabelo que é loiro escuro, pega sim. No cabelo mais escurão, não sei se pega, tá, gente? Segundo produto que eu tenho usado muito e tem ajudado muito na duração da minha cor é um shampoo sem sulfato. O que eu tenho usado ultimamente é o SOS Bomba da Salon Line. É o SOS Bomba de Vitaminas Shampoo Liberado. Por que que ele é liberado? Ele é liberado para cabelos com coloração. Diz aqui que mantém a coloração por 45 lavagens. Como isso aqui não é coloração, claro que não dura 45 lavagens, tá, gente? Meu cabelo é tonalizado, é diferente de coloração. Ele não faz muita espuma, é um shampoo mais leve, é um shampoo mais fininho. Não é aquele shampoo que faz uma bela de uma espuma no cabelo, não faz. Mas ele limpa direitinho, tá? O meu cabelo fica super limpinho, super soltinho. Normal, gente. Só que ele não faz muita espuma, tá? Então se você for usar, não espere uma bela de uma espuma como se fosse um shampoo com sulfato. O sulfato, gente, é o detergente do shampoo. Então os shampoos normais aí do mercado têm sulfato. Se você tem o cabelo loiro, se você tem o cabelo natural ou de uma outra cor que não sai com tanta facilidade, normal, gente, pode usar. Só que o pigmento vermelho, ele não segura no fio. Ele é muito difícil de ele fixar no fio. Por isso que a coloração vermelha, ruiva, esses tons de vermelho não duram tanto, tá? Então por isso que é importante, se você quiser durar mais, usar um shampoo sem sulfato. Só que o que eu faço? Eu uso shampoo sem sulfato e no dia que eu vou tonalizar o meu cabelo, eu uso um shampoo normal. Eu uso Pantene Brilho Extremo, porque aí eu quero arrancar todo o excesso de produto, de levin, de óleo e de sujeira e de tudo. Arranco tudo, arranco até o excesso de máscara velha pra eu vir e tonalizar por cima. Porque eu lavo o cabelo e aí eu tonalizo com essa máscara. Então na verdade, de 15 em 15 dias, a cada semana, depende de quando eu vou tonalizar, eu dou uma bela de uma limpeza no meu cabelo com o shampoo normal, tá? Mas no dia a dia eu uso esse aqui e ele ajuda a crescer o cabelo, gente. Tá? Então assim, eu tô gostando muito dele, por ele ser levinho, por ele limpar direitinho e não arrancar minha tinta com facilidade e já dar uma ajudinha aí pra crescer o cabelo. Aí no meu dia a dia, assim, no banho, confesso que eu não faço muita hidratação no cabelo, não tenho tempo, tenho saco, às vezes eu esqueço. Às vezes eu faço mais no salão, em casa. Pra trocar com o meu condicionador, eu tenho usado a Silicomix de bambu, como vocês sabem, é a minha máscara favorita da vida. Ela deixa o meu cabelo muito molinho, muito derretido, muito brilhante, muito maravilhoso. Então de vez em quando, no meio da semana, eu troco o condicionador por ela. Ela é uma máscara muito fininha, amarelinha assim, ó. Muito levinha, porque quando eu era loira, ela salvava meu cabelo de qualquer perrengue. E agora com o cabelo mais escuro também é a mesma coisa. Meu cabelo ama essa máscara, gente. Então eu gosto muito, muito, muito de trocar o condicionador por ela num dia da semana. Ela é nutritiva e meu cabelo ama a fase de nutrição. Então por isso que ele se dá tão bem com ela. Outra coisa que eu uso bastante é o óleo de coco, a umectação com óleo de coco no cabelo. Tem vídeo aqui no canal explicando como eu faço, vou deixar linkado aqui pra você puder assistir. É muito importante fazer a umectação no cabelo, seja qualquer tipo de óleo, mas tem que ser um óleo vegetal, gente. 100% natural, tá? O mais indicado, o mais conhecido e o mais famoso é o óleo de coco. Eu gosto de usar da marca Copra. Eles me enviaram, mas é a marca que eu encontro pra comprar aqui em Santo André. Quando eu faço a umectação, quando eu enxago, passo o shampoo, eu sempre uso o silicone mix na sequência porque os dois se dão super bem. Então uma vez na semana, mais ou menos, eu uso o óleo de coco e faço a umectação. Se você quiser saber como que faz, clica aqui em cima que tá um vídeo pra você assistir direitinho. Eu explico direitinho como que funciona no cabelo. É muito simples de fazer e dá um resultado incrível em qualquer cabelo. Então eu gosto muito de usar o óleo de coco. E pra finalizar o meu cabelo, quando eu vou secar, eu passo o Livin. Eu tenho vários, então eu vou alternando. Mas o que eu tenho gostado de usar após o Livin, antes de secar, é o óleo extraordinário da Euseve. Eu falei também dele no meu vídeo de favoritos desse mês. E eu sinto que ele faz uma capa protetora no fio que impede do calor do secador oxidar a cor mais rápido. Passo o Livin, venho passando ele, sempre da orelha pra baixo, passo, passo, passo. E aí eu seco, faço a minha escova, ou só seco, e etc. Eu sinto que tem dado uma bela diferença no cabelo, sim. Tô gostando de usar ele. É um produto antigo, né? Não é mais lançamento. Mas eu tinha um guardadinho aqui em casa e comecei a usar. E tô amando, amando. E, gente, depois do cabelo já seco, eu alterno entre três óleos. Gente, eu não consigo ficar sem óleo finalizador depois que eu seco o meu cabelo. Seja secando naturalmente, seja só jogando secador ou fazendo escova, não importa. Eu sempre tenho que passar um óleo, porque meu cabelo pede, sabe? E, assim, gente, cabelo finalizado com óleo é outra coisa. Então eu gosto muito, 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 muito mesmo do Mystic Óleo da Leeds Care. Esse aqui tem óleo de ojom, argã, monói e macadâmia. O cheiro dele, gente, é a coisa mais maravilhosa que tem nesse planeta Terra, de Deus. Gente, uma gota assim, ó, minúscula dele espalha no cabelo todo, porque ele é mais grossinho. E eu também gosto de usar dois da Vela. O Luxe Oil da linha SP, ele é um óleo mais fininho, mais fluido, e ele espalha muito bem no meu cabelo, dá um brilho incrível. É um pouco mais caro, mas Vela, gente... Vela é Vela, né? É muito maravilhoso. Ou com Oil Reflections, que eu recebi numa caixinha muito carinhosa do pessoal da Vela, quando eu pintei meu cabelo com o Borgogna, da Colestone, eles me enviaram. Entre outros produtos, esse óleo aqui, e eu tenho amado usar. O cheiro dele também, nossa, gente, é muito gostoso. É um cheiro meio de canela, assim, é muito gostoso. E ele deixa também um brilho incrível no cabelo e finaliza muito bem. E são esses produtos, gente, que eu uso pro meu cabelo, pra manter a cor, pra deixar a cor mais bonita, mais viva, com o cabelo mais brilhante. Porque é muito fácil um cabelo colorido ficar opaco. Então é muito importante tratar, fazer umectação, nutrição, hidratação. É muito importante pra devolver o brilho do cabelo e deixar ele sempre saudável. A lista desses produtos que eu falei pra vocês vai estar no blog. Então clica aqui embaixo no box de informação, tem um link direto pro post. Tem foto e tem todas as informações que vocês precisam por lá, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece, dá um joinha pra mim. É muito importante pro canal, dá aquele apoio, clica no joinha. Se inscreve no canal também, que é muito importante pra mim. Faz crescer o número de inscritos, faz outras pessoas conhecerem o canal. E me sigam nas redes sociais, pra vocês não perderem nenhuma novidade. Porque as novidades acabam sendo postadas por lá primeiro, tá? Um beijo pra vocês, muito obrigada por você ter assistido esse vídeo. E a gente se vê então no próximo. Tchau! Tchau!